A cada 10 famílias, 8 estão endividadas. Eita, Manuela, é um dado alarmante, né? Como resolver uma situação como essa? Porque vai acontecer uma prestação de serviço, né, Michelle, para ajudar a turma aí que está com dívida. Conta pra gente o que é. É isso mesmo, Manu. Acontece que estas famílias, muitas vezes, são as micro e pequenas empresas que acabam arrastando essas dívidas ali para o próprio CNPJ, e aí vira um bolo de neve que ninguém consegue resolver essa situação. E é por isso que eu estou aqui com o Rubens Filete, que é presidente da CIEG, e vai explicar pra gente o que vai acontecer esta semana, que começa hoje, vai até o dia 2. Quem é que pode vir aqui e colocar as contas em dias, afinal de contas, presidente? Bom dia. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem. É importante frisar que todo CNPJ que tem algum tipo de dívida, a CIEG, juntamente com todos os seus parceiros, está novamente fazendo esse momento de conciliação das suas dívidas. Importante também frisar que neste momento que a pandemia, ela começa a dar sinais que realmente ela está mais controlada, né, e consequentemente a economia começa a dar uma aquecida, nós vivemos um momento na economia onde agora, no final de ano, nós temos várias datas importantes para o setor produtivo. E as pessoas, quando elas estão com seus nomes negativados nos órgãos de proteção de crédito, isso acaba atrapalhando ainda mais a economia, travando ainda mais a economia. Então nós, juntamente com todos os nossos parceiros, né, tomamos essa iniciativa novamente de trazer aí um pouco de alento e ajuda para essas micro e pequenas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, as médias empresas, as empresas de grande porte também estão participando conosco aqui, mas principalmente as micro e pequenas empresas que estão sofrendo muito agora, nesse pós-pandemia, vamos dizer assim, e fazer com que eles realmente retomem com seguridade, né, com toda a segurança financeira, de processos, né, essa retomada econômica e principalmente agora, no final do ano, com todas essas datas tão importantes, né, Black Friday, nós temos aí o Natal, nós temos várias datas que se esses CNPJs não estiverem competitivos, se estiverem desimpedidos, realmente a gente não consegue comprar material, não consegue, né, comprar serviço, não consegue contratar, sem dinheiro no bolso, o empresário não consegue produzir e gerar renda e emprego. Agora, presidente, o que que então esse empresário, né, ele precisa fazer? Ele chega aqui, a partir das 8 horas da manhã, ele vem com algum documento especial ou basta o documento mesmo com foto? O que que ele tem que trazer? Ele tem que vir aqui com a sua dor, né, ele vai trazer aqui as suas informações, seu CNPJ, quais são os seus problemas, que nem sempre o problema dele é financeiro, às vezes ele tem uma dívida, mas o problema dele não é financeiro. Então, esse projeto, esse processo que nós fizemos aqui é para identificar qual é a dor do empresário, se é uma dor de contratação, se é uma dor de arrumar os seus processos, aqui nós temos o SEBRAE, um grande parceiro da entidade, onde ele consegue ajudar todas as suas áreas da sua empresa, às vezes você não precisa de dinheiro, você precisa ajustar um estoque, você precisa ajustar um fluxo de caixa, você precisa arrumar a sua casa antes de tomar crédito para alguma necessidade. Depois desse processo realizado e identificado, a gente traz aí devedor, né, o credor e devedor para fazer um acordo e uma conciliação e ver se tem a condição efetivamente de fazer essa mediação, vamos dizer assim. Depois que nós fazemos essa mediação, se tivermos sucesso, e geralmente, né, 89% de todas as mediações que nós fizemos aqui, que é muito alto, nós tivemos grandes sucessos, nós pegamos a associação dos cartórios, suspendemos todas as dívidas que eles têm no cartório e depois, né, antes mesmo de pegar o crédito, ele vai para o SEBRAE, o SEBRAE faz uma análise do seu CNPJ, dos seus problemas, para aí sim, a gente levar para as instituições financeiras que estão presentes aqui para ver se ele precisa do crédito ou não. Obrigada, presidente. E os números assustam também, então eu estava conversando com o presidente, Manu, ele me disse que mais de 50%, vou ser mais exata, 53% das micro e pequenas empresas hoje aqui em Goiânia estão com algum tipo de dívida, então é justamente para resolver. A partir de hoje, do dia 29 até o dia 2 de setembro, é só procurar a sede da CIEG a partir das 8 horas da manhã e vir aqui, como o presidente mesmo disse, com a sua dor, para tentar resolver e a gente fazer finalmente a economia gerar, né, Manu? É, e fazer a economia gerar é o mais importante, né, mas é claro que a gente tem que pensar caso a caso para que as pessoas saiam dessa dívida, né, porque senão, como a Michelle disse no começo, vira aquela bola de neve e você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, não consegue sair dessa situação.